A seguir, a lá. Música autoral com profissionais de Mato Grosso fazem do Teatro do Cerrado, Zulmira Canavarros, uma vitrine de puro talento. Vamos rever os melhores momentos do show Cantos do Cerrado. A grande final do concurso solista mudou a vida de vários músicos. Estamos no mês do Dia das Crianças. Centenas delas foram recebidas com muito carinho, artes, cultura e filmes pela Sala da Mulher. E o filme desta semana é uma sugestão do professor Diego Baraldi. Música Música Bem-vindos ao Programa Palavra. Eu sou Carolina Coutinho e nesta edição estamos no Parque das Águas. Música A Sala da Mulher da Assembleia Legislativa comemorou o Dia das Crianças com aproximadamente 1.270 crianças no saguão do Teatro Zulmira Canavarros. Música A Sala da Mulher da Assembleia Legislativa comemorou o Dia das Crianças. Música Agradece a sociedade que nos acolhe, agradece os voluntários que vêm para esse evento. E mais uma vez reforçamos que a Sala da Mulher e o Teatro estão de braços abertos para receber quem chegar. Obrigada. Estamos aqui mais uma vez com essa parceria com a Sala da Mulher, né, proporcionando um dia lúdico com muitas brincadeiras, muita arte, muita pintura com as crianças, né, lembrando que dia 12 é o dia delas. E é importante que elas tenham esse momento, é só o único, né, o momento que elas possam brincar, que elas possam se divertir. E mais uma vez a gente vem com pintura, com desenho, a gente vai contar história e a partir daí elas vão ilustrar o que elas entenderam, como que elas enxergam aquela história da forma delas, através de desenho, através de pintura. E eu acho que vai ser bem bacana, acho que vai ser bem proveitoso e é sempre um prazer estar próximo de crianças, né. A gente sempre traz alegria, muito bom. Professora, fala pra mim um pouquinho dessa experiência de trazer as crianças hoje aqui pra Assembleia Legislativa. Olha, desde o primeiro momento que a gente falou pra eles que estavam vindo aqui, eles ficaram muito entusiasmados, gostaram. E pra eles que fazem parte desse projeto social, é uma grande vivência, de uma grande importância pra eles, né. Fala um pouquinho pra gente a respeito do projeto. O projeto, ele trabalha com crianças vulneráveis, né, de risco, porque por ser num bairro do Pedra 90, e visa o objetivo de estar ajudando as crianças no desenvolvimento delas, na educação delas, né. Então, ele é um cumprimento na sua unidade escolar. Eles ficam um período na escola e um período com a gente. E o que essas crianças vão estar levando hoje pras suas casas de conhecimento daqui? Eu acredito, assim, de primeiro momento, além de eles ficarem entusiasmados, é importante que a gente leve pra eles o conhecimento da cidadania, né. Até porque eles são crianças da educação infantil, mas eles ficaram, acharam muito interessante. A hora que a gente apresentou pra eles as fotos dos presidentes, assim, então pra eles é importante já trabalhar isso já desde criança, né. Nós somos um grupo voluntários da alegria, onde a gente começou esse grupo faz 12 anos. Então, a gente tem uma parceria com várias pessoas, né, levando alegria, levando a solução, que é a alegria, que é brincar, que é sorrir, né. E agora eu tô muito feliz de saber que nós estamos aqui sendo parceria com a Sala da Mulher, saber que a Assembleia se preocupa, né, com essa área das crianças. Tanta coisa ruim acontecendo e pouco tão, tão se preocupando com as crianças. Então, eu fico muito feliz de saber que nós estamos fazendo parte dessa Sala das Mulheres, principalmente sendo mulher, né, que conhecemos as nossas crianças. Crianças, crianças essas que são o futuro do Brasil. Então, eu me sinto em casa. Eu sinto muito feliz em saber que a gente tá aqui hoje, mais de 500 crianças, né, trazendo um teatro maravilhoso, falando sobre a paz, sobre a tranquilidade, a não violência, que nós vamos falar hoje. Então, é muita alegria, é muita felicidade estar aqui com essas crianças, com esse grupo maravilhoso. Nós temos um grupo de 15 a 20 palhaços, então, é só alegria, não tem tristeza, não tem crise, não tem nada. É alegria, é doce, é sorriso, é futuro, é esperança. Esse evento tá sendo maravilhoso pras nossas crianças, que está incluindo as crianças especiais, né, que aqui se encontram. Na nossa escola, por exemplo, nós temos muitas crianças especiais, síndrome de Down, os autistas, as crianças com TDAH. E estão inclusas nesse sistema e o teatro tá trazendo essa vivência com as crianças, que deixam as crianças mais inclusas, né, nesse processo. O que a senhora tá, o que vai acrescentar pra essas crianças hoje? Nossa, acrescenta essa sensibilidade, né, pelo convívio da criança com esse sistema da educação, o teatro, né, as artes cênicas, elas gostam muito. Tá bom, tá todo mundo junto? O dia criançada! Tá, concentrando, 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 todo mundo conseguindo. As crianças costumam colocar, vestir e ter o nome da escola. Onde é que o marido tá agora, Marido? Então, a gente quer desejar um dia da criança muito legal pra vocês, tá bom? Diretora, o que a senhora está achando hoje dessa parceria com as crianças? Então, é uma parceria muito gratificante. Quando nós recebemos o convite da Secretaria de Educação de Varzegrande, a gente imediatamente aceitou, até porque as crianças precisam conhecer, pelo fato de morar numa periferia e não ter a oportunidade de vir na Assembleia Legislativa. E eu, como diretora, professora, também tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu entro aqui dentro. Muito lindo! E vai ser uma manhã muito produtiva, né? As crianças estão conhecendo o plenário, entendendo um pouquinho como é que funciona a Assembleia Legislativa. O que a senhora acha que vai ser tão importante pras crianças? O que as crianças vão levar pra casa hoje? Então, nós chegamos lá no plenário e, com certeza, lá no futuro, algum dos nossos alunos pode vir a ser um deputado, que é uma casa de leis. A gente também olhou lá os que foram presidentes da Assembleia e estamos trabalhando em cima disso e colocando no coração de cada um um cidadão, formar cidadão de bens, pra que no futuro venha ser um deputado de qualidade. Uma coisa é você sonhar, você pensar o que pode fazer pra trazer as crianças pra Assembleia, outra é ver acontecendo, aí você fica sem palavras. É um sentimento muito bom, gente, de poder compartilhar com a criançada, ver eles aqui nesse dia, saber que a gente tá trazendo eles pela primeira vez, acho que praticamente todos. E eu tenho um sonho realizado, é com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu espero ser possível ano que vem, que a gente possa fazer maior, cada vez maior. Eles merecem, as crianças merecem, a sociedade, eles precisam ver que a Assembleia é um lugar do povo. E é isso que eu tenho tentado fazer nessa gestão, é isso, fazer com que as pessoas vejam que a Assembleia é a casa do povo. Eu tenho um dia. Eu tenho um dia, eu tenho um dia, eu tenho um dia. A CIDADE NO BRASIL 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 E também vai a gente ter a oportunidade de mostrar as nossas músicas. Bom, estou aqui hoje para dividir um pouco da minha arte com pessoas muito queridas, tanto no palco quanto na plateia. Para mim é uma honra poder ocupar espaços, principalmente esses espaços que são do povo e para o povo. Então a ideia é de compartilhamento mesmo da arte e a convite do meu amigo Raul Fortes, estarei hoje no palco mostrando um pouco do meu terreno sonoro, um pouco de como a música me toca e como eu toco a música. E a ideia é fazer um repertório basicamente autoral para mostrar para o pessoal o que é produzido aqui na terra e tentando trazer um pouco dessa identidade da música cuiabana e matogrossense. Mas também não fugindo de outras vertentes, de outras raízes que eu carrego também, como na verdade a música em geral, a música brasileira. E eu espero que a gente possa se ver mais vezes. Quem gostar pode procurar nos sites, algum material sobre. Espero que ano que vem a gente tenha mais coisas para oferecer. E estou aí na área, quando precisarem é só chamar. Música Música Vamos conferir o filme da semana com o professor Diego Baraldi, que acontece todas as terças-feiras no Cine Teatro Cuiabá. Olá, eu estou aqui no Cine Teatro Cuiabá e quero te convidar para a última sessão do ciclo Filmes de Estrada do projeto Encontros com Cinema, que acontece todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, aqui no Cine Teatro Cuiabá. Nessa terça, nós vamos exibir um filme muito especial brasileiro dos cineastas Cláudia Priscila e Kiko Goffman, chamado Olhe Para Mim de Novo. Um corpo de mulher, mentalidade de homem, família evangélica, saio de casa aos 16 anos de idade. Quer dizer, eu sempre fui na contramão. Silvio Lúcio, um transexual que nasceu mulher e agora é homem, está feliz com sua companheira e deseja ter um filho com ela. Neste documentário, ele faz uma viagem pelo Nordeste do Brasil para se reconciliar com um passado cheio de discriminação. Realiza qualquer mulher. Quando eu estou contigo, eu sou hétero, né? Porque tu é homem. Se eu me separar, eu sou lésbica. Nós pensávamos na unificação dos dois homens. No projeto Encontros com Cinema, nós sempre conversamos sobre os filmes depois da exibição. É um bate-papo bem informal e amistoso, onde as pessoas podem trocar impressões sobre o filme. A sessão acontece no Cine Teatro Cuiabá, que fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, no Centro Histórico da cidade. Eu sou homem, está certo? Eu caminhando na rua, eu sou homem. Mas quando eu entro no quarto, que eu tiro a roupa, está certo? É como se caísse a máscara, é como se eu fosse uma máscara que de repente eu tenho que tirar. E a entrada tem um preço simbólico, a taxa de manutenção dos equipamentos do Cine Teatro, que é de R$4 para o ingresso inteiro e R$2 para a meia entrada. E eu espero você para o encerramento do ciclo Filmes de Estrada do projeto Encontros com Cinema, aqui no Cine Teatro Cuiabá, às 7 horas da noite dessa terça-feira, com a exibição do filme Olhe Pra Mim De Novo, de Cláudia Priscila e Kiko Goyfman. Até lá! A Sala da Mulher, da Assembleia Legislativa e o Teatro dos Cerrados do Mira Canavarros foram parceiros da Universidade Federal de Mato Grosso com o primeiro concurso de solistas. Vamos conferir os melhores momentos? O objetivo dessa competição musical é dar visibilidade aos jovens músicos e alavancar suas carreiras. Agora é o momento de grande final. Hoje teremos a apresentação dos nove finalistas. Oliver, conta para o programa Palavra, o pessoal que está te assistindo, como foi fazer parte dessa organização, dessa equipe organizadora? Então, a gente não faz nada sozinho, não é? Então, temos uma comissão organizadora que é formada por professores do Departamento de Artes da UFMT. Tivemos apoio desde a reitoria da Universidade, as pró-reitorias, né? Que é a Proceve, a Proade, a Proeg, enfim, né? E todos juntos aí entrando com recursos financeiros, com a parte de material gráfico e divulgação. Então, o primeiro concurso, né? Esse de música é realmente um ato muito significativo, né? Para nós, da música e também para o Estado, né? A gente está procurando revelar os talentos, né? Daqui. E é um processo bastante longo também, né? Então, começamos basicamente em março, né? Até junho, recebendo as inscrições. E depois as semifinais aconteceram em agosto. E finalmente agora, em outubro, né? As profs finais. Para a gente é um privilégio, né? Estar à frente disso. E a gente espera realmente que isso tenha um retorno grande para os músicos. E também para a sociedade nossa aqui em Cuiabá. Então, eu gostaria de contar um pouco como surgiu essa ideia do primeiro concurso Solistas de Mato Grosso. Essa ideia foi da professora Flávia Vieira, que é a nossa regente da orquestra. Ela teve essa ideia de fazer uma competição, né? Para incrementar, para dar uma visibilidade para o nosso recente bacharelado em música. Nós temos esse curso desde 2013, o bacharelado em música. E agora é que formou a primeira turma. Então, uma maneira de demonstrar que existe esse curso era fazer esse concurso. E aí, depois que a gente resolveu abrir para o estado de Mato Grosso inteiro, né? A gente viu que já tem muita gente fazendo, muita gente boa fazendo, né? Música erudita, né? Jovens. Aí, a primeira etapa, que foi em março, foi que qualquer pessoa podia mandar um vídeo. E esse vídeo nós assistimos, né? Teve uma fase de aceitação desse vídeo de março a junho. Então, nós recebemos esses vídeos, foram mais de 50. E aí, desses vídeos, nós selecionamos 24. Esses 24 foram para uma final em agosto. Teve várias, realmente foram 12 num dia, 12 no outro. Nessa final, também, mais uma vez, ficou bem heterogêneo. Nós temos três violões, três violinos, clarineta, flauta e uma cantora lírica, né? Então, a gente espera, a gente tem certeza. Foi muito difícil chegar até aqui, porque o nível estava muito alto. Foi bem difícil para a banca conseguir escolher, né? Então, a gente ficou muito contente, porque realmente foi um nível altíssimo que nós atingimos. Flávia, conta um pouquinho para a gente como foi a ideia de criar esse grande evento. Então, nós pensamos na ideia de estimular esses jovens talentosos, músicos, que estão querendo seguir carreira, como instrumentistas. Então, a ideia foi de fazer esse movimento para que eles se sintam estimulados a montar repertório, a participar de um concurso, que é a primeira vez que eles participam, né? Nunca tinham experimentado essa... Nunca tinham tido essa experiência. E aí tivemos uma boa surpresa, que foram as inscrições, né? Foram muitas, quase 60. E aí viemos fazendo essa triagem até chegar nos nove finalistas. E tivemos uma surpresa melhor ainda, que foi um prêmio, né? Para o primeiro vencedor, que vai para a Ásia fazer um restauro lá, com tudo pago. E tivemos também um carinho enorme de todo o pessoal da banca, que veio, né? Já veio em uma fase que veio agora. São amigos, músicos de reconhecimento nacional e internacional. Então, nós tivemos um conjunto de coisas que foram favorecendo para que o evento desse certo. A universidade entrou também com a gente, botando muito empenho, nos ajudando, nos apoiando bastante. Em todos os setores. Enfim, então nós tivemos um conjunto de coisas que funcionaram, deram certo e que eu acho que vai ser um sucesso. Inclusive, já temos de novo essa premiação para a segunda edição, que é para o ano que vem. Essa premiação de novo de ir para a Ásia fazer um recital lá, uma turnê. Espero que os nove solistas se saiam muito bem. E todos vão, com certeza, já se transformar em grandes músicos daqui a muito pouco tempo. E a sensação de ser um dos jurados? É muito boa, inclusive, porque estou junto com dois grandes amigos, né? Que é a compositora Marisa Rezende, que foi uma das maiores, na verdade, a maior compositora brasileira, mulher viva, né? Que foi um grande guru para toda a minha geração, dos cinquentões, né? Os compositores de toda a minha geração, todos tiveram orientação da Marisa. Então, é importantíssima ela estar aqui. Ela foi, inclusive, uma das homenageadas, uma das bienais aqui em Mato Grosso, em 2006. E o Fábio Presgrave, que é o maior violonciorista brasileiro vivo, assim, né? Então, é um grande amigo, um grande músico, um grande camarada. Na verdade, um concurso em Mato Grosso composto de um trio de jurados cariocas, né? Todos três, nós três somos cariocas. E é muito gratificante estar aqui, né? Estou aqui ao lado de uma das juradas dessa grande noite. Marisa, fala para mim, qual a sensação de ser uma dessas juradas? Então, é uma sensação difícil, né? Eu já disse para a Flávia, para mim, todos seriam classificados. Porque eu vejo que, por trás do momento, existe um empenho, uma dedicação. E eu gostaria muito que a gente tivesse nove primeiros lugares, né? Mas, enfim, que vençam os mais maduros. É só isso que a gente pode dizer, né? Para os que não vão ganhar o prêmio, né? Dizer que alguns já chegaram a um nível de maturidade. É isso. Não significa talento, necessariamente, né? Mas já tem uma compreensão que permite que se faça essa distinção. Mas que não é fácil, não é não. Deixo os parabéns para a Universidade Federal do Mato Grosso, que está desempenhando o seu papel de levar cultura à sociedade e, dessa forma, transformar a sociedade positivamente. E você, como um dos jurados, é uma grande responsabilidade, né? E o nível está bem alto, que eu fiquei sabendo. Isso. O nível está bastante alto. Ser jurado de concurso é sempre um problema, porque as escolhas são muito difíceis. E, particularmente, nesse concurso, mais difíceis ainda, porque eles são de instrumentos diferentes. Às vezes você vai para um concurso que é um instrumento só. Então, é um pouco menos difícil comparar. Nesses são vários talentos diferentes, várias faixas etárias diferentes também. Como é ser um dos finalistas? Ah, para mim é um prazer estar aqui entre os melhores do estado, né? Assim, acho que a vitória já veio para todo mundo, né? Já passamos pela Malha Fina várias vezes e estamos aqui na terceira etapa. E é um prazer enorme. Acho que, assim, não há honra maior do que estar entre meus colegas, assim, e todos com distinção, com muita qualidade no que faz. Eu espero que a música vença. Esse é o meu desejo para todo mundo aqui. Jéssica, qual a sensação, né? Eu imagino que está muito emocionada, né? Essa grande noite. Fala para a gente um pouquinho como é estar sendo uma das finalistas. Bom, olá para todo mundo. Está sendo uma alegria imensa estar tendo esse privilégio, essa oportunidade. Esse programa, né? Essa iniciativa super bacana que o pessoal do departamento FMT tiveram desse concurso. E para a gente é uma experiência enorme, porque esse momento do palco, toda essa questão, a gente não consegue ensaiar em casa, aprendendo no nosso quartinho ali, quando a gente está estudando instrumento. É só na hora mesmo, no público, e fazer. Então, essa prática, né? Esse concurso está sendo muito bom, porque daí aqui a gente pode se desenvolver, a gente pode crescer, pode focar em prática várias coisas que no nosso estudo individual não é possível realizar. Quando que a gente tem um teatro desse, um monte de gente para assistir e participar. Então, para mim, está sendo um aprendizado enorme. E sem contar que é a motivação para estudar, né? Estou adorando participar, porque é domingo, é dia de semana, segunda, noite, dia que força, que é estudar, porque você tem um objetivo pela frente. Então, para mim, valeu muito a pena. Estou super feliz. Estou feliz também com os colegas que estão participando. Está tendo um clima super gostoso, super bem legal mesmo. Então, eu tenho que agradecer a iniciativa e que venham mais vários. A gente está empolgado, o pessoal está empolgado. Vamos participar do nosso programa Você Também? Vamos divulgar as ações da sua comunidade? Mande sugestões para o nosso e-mail. Em nome da equipe do programa Palavra, agradeço a sua atenção. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!